Conor é uma alucinação do Dila e o número do telefone dele bate, 25 de 1 de 23. Ué, vocês não falaram que era 15 de 2 de 23? Vocês mudaram a data agora? Não entendi. Pode ser as duas datas. Verdade, vocês têm um ponto. Gostei. Vamos ver aqui que vocês estão a... Então, gente, eu acho que aqui, ó, tipo assim, isso aqui é um... Pra mim, é um bug visual. E vocês estão tentando achar pelo em ovo. Mas é estranho, ó, porque até a dourada muda, ó, tá vendo? Vira a pistola. Eu não entendi muito bem isso aqui. Eu acho que isso aqui é um bug visual, saca? E não tem nada a ver. Entendeu? Tipo, na minha... É, é, é. Ficou lá, ó. Quer ver, ó? Ó, ele dá o tiro, certo? Aí, ó... A arma ficou escura, entendeu? É, porque só tinha uma bala e foi pra glock. Verdade, você tem um ponto. Só tinha uma bala, né? Não tinha mais que uma, não, né? Ah, então é isso. Então, assim, a da arma tá explicada. Então foi a dourada mesmo, ponto. Não foi bug. O bug foi aqui, ó. Aqui, ó, o bug foi aqui, que de repente ele ficou sem roupa. Então, vamos do início. O teaser mostra o Dylan tendo lapsos de memória, que mostram como o Connor, ou seja, nessa cena ele é o Connor matando suas alucinações. Seus medos, seu ego, é ele matando ele mesmo. Eu também penso assim, ô Wallace.